Formada em Direito, 22 anos e já é uma jovem concurseira. Tentou dois concursos públicos. Para atingir a meta ousada, tem que estudar o dia inteiro. É muito difícil. De manhã eu tenho aula aqui do intensivo, que é super puxado, e à tarde tem as aulas online que o próprio curso disponibiliza. E à noite eu tenho que estudar por doutrinas. Eu quero delegado federal, eu não posso olhar só para delegado federal. Eu tenho que tentar os outros, querendo ou não, uma experiência. É um passo a mais que você dá na fila. Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Federal, PRF, entre outros. Tantos concursos, mas é claro, a concorrência também é enorme. O mercado está muito intenso, está muito competitivo. Um aluno tem que ter foco, abrir mão neste período de toda e qualquer atividade que não seja relacionada ao seu futuro, ao concurso. E estudar, ler, estudar muito. Se ele não se preparar, se ele não estiver conscientizado de que há necessidade de competir em nível muito alto, ele vai ficar para trás. Este definitivamente é um ano de muitas oportunidades em todo o Brasil para o pessoal que está estudando. E para aumentar ainda mais a concorrência em nosso estado, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul também abriu as inscrições para o perdimento de 25 vagas. Os salários passam de 12 mil reais. Com certeza, um incentivo, entanto, para os concurseiros. São 25 vagas e até vai ter muito concorrente. Esse salário é de 12 mil reais aqui. É um incentivo a mais para estudar.